Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vim trazer um vídeo bem legal para o canal. Hoje vamos conhecer a hamburgueria temática da série Todo Mundo Odeia o Cris. Fica localizada no centro de Betim, então se você é fã, bora acompanhar. Essa é a entrada, eu vou deixar o endereço e o Instagram na descrição para vocês acompanhar. O espaço é bem confortável, ao entrar no restaurante damos de cara com a mesa, que a família do Cris fazia as refeições, o forro de mesa e o papel de parede é o mesmo da série. Aqui nessa outra parte é a mesma coisa da sala do Cris, tem a poltrona do Julius, os quadros são o mesmo, o papel de parede, a cor da tinta e tem a televisão e o telefone também. E mais aqui à frente tem o quadro da família, os cinco juntos, então essa é a parte temática. E mais aqui para o final tem o banheiro. Agora eu vou filmar o sanduíche que eu comprei, foi o Combo Senhor Omar, é R$34,90, vem um hambúrguer, vem batatinha frita e vem um suco ou refrigerante a sua escolha. O Diego estava comigo, mas ele não gosta de hambúrguer artesanal, aí ele acabou pedindo um milkshake para ele, ele foi mais para me acompanhar e comer um pouco das minhas batatas também. Agora eu vou provar meu sanduíche, é um pão australiano com carne, cebola roxa, molho cheddar, molho barbecue e bacon. O sanduíche é enorme, não sei se vocês vão conseguir ver aí pelo vídeo, eu vou filmar para vocês verem melhor. Eu achei muito gostoso, compensou muito. E agora chegou o milkshake do Diego, custou R$20,00. E é 400 gramas de milkshake de morango, o copo vem personalizado com a rochelle. Eu pedi para o Diego provar e ele adorou. E o nosso lugar de hoje foi esse, espero que tenham gostado, com Deus e até o próximo vídeo.